A CIDADE NO BRASIL Oh, Carmo! A temonha que não esperava por vocês! Anda lá, Carmo! A gente atrasou-se! E vou a pé! Espera aí! Porra, que este é mudo! Assim sempre vais preparando para a corrida! A CIDADE NO BRASIL É isso que vai perder! O que a gente ajuda o ex-dentro senhorinho? Se queremos as obras feitas, temos que estar lá! Tem que parar! As coisas não andam. Boa noite. Boa noite. Está? Presidente, até o... Como é que vai? Tudo bem? Boa noite, Presidente. Sabe por que o Rui, o outro dia, é que leu numa casa de banho um ditado, dizia assim... Lá fora és um herói. Fica atento, cagas-te todo. Carlos! Sim, senhora. Então o que é que foi, Carlos? O que é o Presidente? Sim, senhor Presidente, que antes de comemorações é assim mesmo. É beleza. Falta é o discursinho. Há discurso ou não há discurso? Bem, eu não estou muito interessado em fazer grandes discursos, o Rui está quase pedido sobre o vizinho do Rio. Está muito bem, Presidente. Muito obrigado. Se for preciso é que o Rui fazemos de um discurso da maneira, é? Fazemos ou não fazemos? Um discurso aqui para o nosso... Para o nosso herói. Então, e está a correr tudo bem? Está tudo a correr bem, como podem ver. Vocês podem ver por vossos próprios olhos. Podem divertir-se à vontade. Muito obrigado. Com licença. Boa noite. Bom dia, Mara. Mal é porque eu vou. Vou dar uma volta. Quero ver a que horas ela vai aparecer em casa. Mas tu pensas que é como há aqui? Hum? Aquilo em Lisboa é sempre o correr, pá. Mas nunca tenho tempo para nada. Depois tenho a minha tia, sempre para em cima. Mas sempre para em cima a perguntar onde é que fui, com quem é que tive. Não há descanso. Porquê é que não arranjas um sítio só para ti? Foda-se. Tu às vezes parece que não conheces a minha mãe. Até ela passava se soubesse que eu estava a morar em Lisboa sozinho. Havia logo de arranjar maneira de me vigiar, ou caralho. Vias dividir a casa com alguém. Ah, sim? Com quem? Não, por agora não dá. Ainda por cima é a minha mãe que está a bancar. Agora tu é que me podias visitar. Eu? Deves pensar lá porque te escrevi umas cartas. Parvo. O que é que foi agora? Há porra de seis meses que não me dizes nada. Só tenho que dizer as tuas quando estou com a tua mãe. E a tua mãe para me dizer alguma coisa é preciso. É pá, não lhe ligues. Ao menos um telefonema. Não me digas que não há porra de um telefone nessa cidade. És um merdas tu. Se tivesses tomates, tinhas lido que nem ias e pronto. O que volta para aqui? Nem penses. Essa é a única alternativa e essa... Não há alternativas, Bruno. Uma que seja. Tu não voltas. Eu não posso ir ter contigo. Para com isso. Aposto que como no verão já não queres saber de mim. Aposto que como no verão vou-te visitar todos os dias. Dá-me um beijo. Não. Não mereces um beijo, duas vindas. Não mereces nada, tu estúpido. Não. Não. Tu és menino, tu sabes. Tu, Atanas. Tu o que és meu. Não. Calma, Carlos. Já bebes-te demais. Eu nunca bebo demais. Eu nunca bebo demais, Luís. Tu é acaso um de ricas que havias que estar. Agora vais beber aqui um copo com o teu amigo. Toma. Bebes, sim senhora. Bebes um copo com o teu amigo. Não bebes-te. Pronto. Tu lembras-te daquela vez que a gente beu o garrafão de vinho todo ao... Como é que se chamava o homem, pá? O outro que era Ranger. Como é que se chamava o outro que era Ranger, pá? Era o Porfírio, pá. Era o Porfírio, pá. Ah, eu lembro-me. Era o Porfírio, pá. E depois o pessoal mijou todo para dentro do garrafão. E quando ele foi lá a ver, chegava que estava por N-Star. Não te esqueces de nada. De nada. De nada. Que esta cabeça é uma máquina. De nada. Que eles levam-nos lá para fora, soltam-nos e ou matas ou morres, pá. Estás a perceber o que eu estou a dizer, pá? Sabes quantos é que eu matei, pá? O meu vale para casa. Leva nada para casa. Quem me leva para casa sou eu. Rui, vê lá as horas, não vais chegar atrasado à corrida. Está na hora. Eu não vou. Porquê que não vais, pá? Vai que tu tens gosto nisso, vai lá essa merda que cheira pior que as trumeiras da Câmara. E depois não te digas que eu não te avisei, hã? Não te esqueças de mim. Vesconversa essa. Não te esqueças de mim! Vai lá se vem aí algum a dizer que ainda se lembram da gente. Eu não me esqueci de ti. Até logo. Vá, Carlos. Vamos para casa. E eu quero é que se foda mais uns cabrões todos! Hã? Quantos é que foram lá fora? Não! Quantos é que foram lá fora? Quer saber? Parece tudo doutores do raio que os partam! Mas naquela altura meteram o rabinho entre as pernas e fugiram todos lá para fora, cacete. Tu deslarga, mulher. Tu deslarga, mas tu não sabes nada disto! Hein? Que eu estive lá fora três anos, hã? Três anos que não aí sei. E eu sei. Porque aqui está tudo armazenado aqui dentro. As pessoas não ganham as duas vezes. Vem, vem, vem! Tu queres ganhar? Vai, tira-te para a frente! Está tudo bem? Devia ter ficado com o Carlos. Ele é que não está nada bem. Não sei é como é que a Conceição aguenta aquilo tudo. É a mulher dele? Uma mulher não tem que aguentar tudo a um homem. Queridos atletas, nesta corrida do 25 de Abril, que ganhe o melhor... Bem... Vamos a isto. Ninguém saia vencido. Acerte. Preparar... Prontos... Esparga! Começou! Começou! Espera aí! Sarah, qual é a tua merda? Espera! Sarah! Sarah! Pai! 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 O que é que estás a fazer aqui? Eu ajudo. Está quieta. Ninguém vai acreditar em mim. Não diga isso. Vão dizer que caí de propósito. Ninguém vai dizer nada. E tu o que é que queres saber? Queres saber alguma coisa? Toda a gente a perguntar porque é que não vieste correr este ano. Não sei a quem é que foste a ir. Sai. Até sei. Sarah! Sarah! Bruno! Tchau! 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 Sim? Hum? Tá aqui. É para si, Pai. Estou! Ele... Eu sabia que ele ia fazer isto. Calma, Conceição. Foi só o tempo de eu ir fazer um café. E logo hoje custeceu a farda. Como é que eu vou limpar aquilo? Como? Como? Eu... Fiquei. Cabrão. Desta vez fizeste a bonita. Ainda por cima deixaste-me sozinho. Cabrão. Não te percebi. Desculpa. Pensava esquecinhas. Esqueci-lhe. Foi? A guerra não acaba assim. Amigo. Mataram-me morrer. Mataram-me morrer. Lembras-te? Eu não me esqueço. Eu não me esqueço. Eu não me esqueço de ti. Mas é eu. É tudo. Eu não me esqueço. Tchau. Oh, Dona Almarinda, oh, Dona Almarinda, oh, oh, Dona Manuela, oh, Maritos, marco-vos aí da altura do Algarve. Sabe quem é que nós vamos fazer hoje aqui na nossa rubrica Quem é Quem é, não somente, nem mais nem menos que é Agatha! Mas para já, vamos ficar com a música de Nilson! Como é que foi? Como é que queres que tenha sido? Eu entendo não vou nem ao meu. Agora toda a minha gente vai dizer que foi o que lhe vendia a cerveja. Não foi a cerveja que matou? Isso saiu, saiu, sabes tudo. Só que não há ninguém com tomates para falar, não é? Para mim pode ser uma seven-up. Beba-nos um copo de vinho. É melhor não. Por causa dos medicamentos. Qualquer dia não podes andar em pé, Há causa de tanta merda todas a tomar. Porquê? Fica adiante. Não se pode ganhar na vida. Os homens sim. A vida não. Os senhores. Que tragédia, hein? Uma pena. Quando essas coisas acontecem, uma pessoa fica sem saber o que dizer. O Carlos fica a fazer-nos muita falta. Que falta é essa? Como? Que falta é essa? Então, o Carlos era um homem da nossa terra. Não havia ninguém que não gostasse dele, pá. E eu só tenho pena que ele não tenha concordado com algumas das realizações que eu tive em conta autarca. Mas, mesmo assim, isso não impediu, pode-lhe oferecer um lugar na Câmara. Que é assim que é esta? Tira-me as filhas da palestra frente. Quem é que tu queres, pá? Tu apareces aqui, senhora? Vem-te embora! A minha parte do meu vizinho, pá. Não percebes? Vem-te o presidente também. Não percebes? Mas eu percebia. Sabe bem que vocês, os políticos, são todos os espíritos da puta, sabe? Eu faço o que posso, pá! Faço o que posso, amado! Vamos embora! O que é que se passou por ti? E não me deixes tu, não me deixes tu. Estes caberões. Agora que o Carlos morreu é que lhe sentem a falta. Espera! 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 Espera, porra! Espera, pá! O que é que se passa, pá? Nada. Se não se passa nada, se causava de bater o homem. Ainda por cima ele. Nem sequer foi capaz de se defender. Viste? Viste. Não me esqueço. Nem eu, nem o Carlos. O Carlos ainda. Lhe dizia algumas. A gente a receber a cartinha para se apresentar e ele a fazer as malas para fugir para a França. Já fui há tantos anos. Já fui há tantos anos. É pá, tu não podes pensar assim. Não podes continuar a pensar dessa maneira. Posso. Uma amiga era meu. Ele diz estas coisas que é para se limpar. Tu, se pudesses, não comias feito mesmo. O quê? Que se a tua família tivesse dinheiro, ou mesmo que tu não tivesse, se tu pudesses, não tias escapado a atrapa-lhe. É que assim fui. Não ter ido, não ter ido ainda me pesava mais. E tu achas que por ele foi fácil estes anos de todos nós, não? Achas. Rafa e Rafa Pra quando chegares telefona. Pra ti, ou por aqui. Aquesta hora já não deves sacar ninguém. Pra mim. Esperai. Isto é o meu número de tele móvel. Quando chegar... Espera lá, porra. Estou. Estou, Sessão. Sessão, boas. Este casaco nem sequer o chegou a vestir. Está para aí roupa que nunca mais acaba, se quiseres alguma coisa. Anda, faço-te um café. Esta manhã telefonaram-me cá para casa. Chamaram-me. Esta gente tem a língua porca. Tem a língua porca e a cabeça doente. Se calhar queriam que andasse para aí e cheirasse pelos cantos, como se... Desgraçados. Só eu sei o que é que passei durante estes vinte e sete anos. O inverno. Mas que és que me telefonou? Nem quero saber. Encontrei isto. Estavam dentro de um caixote. Deve-lhes ter escondido. Se quiseres ir... Para quê? O que é que eu vou lá fazer? Sei lá. Eu ainda assim vou escrever-lhes a dizer que o Carlos morreu. Escusou de mandar mais convites. Onde é que é? Em Lisboa. A tua ex-mulher ainda lá vive, não vive? Vive. Tê-la visto? Não. Às vezes eu não me lembro dela. Lúcia. Lúcia, aquela cabeça. Tem que ir. Desculpa lá estar por aqui com esta conversa. Não faz mal. Leva o convite? Não. Leva. O Carlos e eu... Gostávamos que ficasses com isso. E aí apareces? Tá. Apareces? Para quê? De falar do Carlos? Não. Não apareces. Mas se fores... E ainda não sei se vou. Sim, mas se fores... Diz lá qualquer coisa bonita sobre o Carlos. Não preciso-me saber o fim de triste que teve. E que outro fim é que tu conheces? E aí... E aí... E aí... Er... E aí... E aí... Pai, o jantar está na mesa. Eu vou. Pai, o jantar está na mesa. Pai, o jantar está na mesa. Amanhã vou a Lisboa. A Lisboa? Fizer o quê? Fizer uma coisa. Para de dar comida ao cão. Quantas vezes é preciso repetir que o cão, quando estamos a jantar, fica lá fora. Só sei que não está aqui a fazer nada. Não respondas assim, Sara. Ela não é minha mãe. Às vezes parece que tens a idade dela. E tu trata-la como se ela fosse uma criança. E não é. Ela sabe muito bem o que diz. Tu também. Não tem respeito nenhum e tu estás-lhe sempre a passar a mão pelo pelo. Faça o que posso. Mas não é o suficiente. Ela devia gostar muito mais de mim do que da mãe que a... Deixar-te com uma criança de colo. Há quanto tempo é que ela não vê a mãe? Há uns sete ou oito anos. Se calhar até mais. A Sara gosta de ti. Gosta, pois. Qualquer dia bate-me. Já faltou mais. Ela está assim porque o Bruno foi-se embora hoje de manhã. Não posso saber. O quê? O que é que vais fazer a Lisboa? Não te dir respeito. Tchau, tchau. Vão ao almoço. O pessoal esteve na Guiné. Eles descobriram a morada do Carlos. E já há alguns anos que lhe mandam convite. Tens a ver com isso? Eu fiz a guerra com ele. Tens andado tão bem nos últimos tempos, Rui. Tenho que ir. Porquê que não me querias dizer nada? Não foi por mal, Teresa. Se eu tivesse tido um filho teu, levavas-me. Sejas parva. Não é nada disso. É. Também é. É por isso que eu não consigo chegar aí dentro. É na tua paz, pois não, Rui. Não é nada disso. É. É. Estava-me a despedir do Vádio? Não. Há muito tempo que não vejo a minha mãe. Não me pode dizer que não. Posso. Eu telefonei, ela diz que eu posso aparecer quando quiser. E até posso ficar lá em casa uns dias. A tua mãe nunca diria uma coisa dessas. Porquê? Sara, já discutimos este assunto muitas vezes. Está medo o quê? Que eu fico lá? É isso, não é? Para. Ela também vai? Vou. Não vais, não. Vou. E você ainda se mete, Tereza. Porquê que não a levas? Sempre não fazias a viagem sozinho? Porquê que tu és assim? Ao menos podias ter dado um beijo à Tereza. Como é que és o teu? Trato-te uma adulta. Sempre deixei fazer tudo aquilo que tu quiseste. Eu nunca tinha dado por isso. Faço o que posso. Não, as coisas são como são. Ou melhor, as coisas são como o pai quer que elas sejam. É mais isso do que outra coisa. O pai só quer o teu pai. Tais-te ideia de viz, eles vão ouvir a tua mãe. É a minha mãe, caraças. Achas que eu é que tenho a culpa, não é? Mais fácil a tirar a culpa para cima dos outros do que a sua mãe. Se calhar até a minha mãe. Se calhar até a minha mãe. Tá? Sim, sim. Que beijo. Tá bem, Tereza. Até logo. Era só para ver se o telemóvel estava a funcionar bem. Certeza que não queres nada? Não. Um café? Faz favor. Eu vou à casa de banho. Veja? Que beijou para! . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Será que o papagaio vai ao almoço? Papagaio? Era um campanheiro da tropa, já não vejo há muito tempo. Por causa de Nari. Lá na guerra todos tínhamos alcunha. Eu preciso, ela antejo, era o Borba. Borba! Basta! 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 Vai se eu ficasse uns dias em Lisboa? Eu não passo pra cabeça. Corpo A CIDADE NO BRASIL A CERTEZA DE CERTEZA QUE NÃO QUERES VIR COM O PAI? Não. Tens o meu número de telemóvel? Claro que tenho. A morada da tua mãe? Tenho. Não quero lhe diga nada. Não. Tenha cuidado com a minha menina. Ó o pai. Fale ao pai. Não te esqueças. Siga. 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 Tchau, tchau. Como tu estás crescida. Este é o Ricardo. Olá. Eu vou mesmo ter que ir. Mãe, eu vim para ficar consigo. Cássico, claro. Zé! Fazemos uma aposta. Você adivinha quem eu sou e eu adivinho quem é você. Sim, eu estou na mesma. Desisto. Eu também. Mas dê-se por favor. Eu pisto que estou a me resultar, mas não quer dizer nada. Deve querer. Ai, mole. Campinas, homem, não lhe diz nada. Até não diz. E eu? Rui Segueira? O Borba? Borba? Mas, mas então... Homem! Eu disse, sabe onde tu tinhas morrido? Eu. Até fizemos um minuto de silêncio e tudo. Mas não morri, porra. Pelo menos que a saiba. Vá, vá. Vamos, volta a apresentar-me. É, vai-se, topar. A apresentar-me. Tu conheces melhor estes gays do que eu. Vem cá. Calma. Primeiro, o homem tem que se habituar a isto. Sabes, eu vim porque o Trindade foi o seu. Trindade? Porra. É verdade. Quando ele me recebeu convite, eu vim no lugar dele. Caros de Trindade, porra, em Seracinho foi um acerado. E como é que foi? Um acidente. Mais uma baixa. Qualquer dia não há nem meio para contar como é que foi. Contar realmente como é que foi. Bom, hoje já tivemos conversas tristes. Estamos aqui para comemorar, olha, nem que seja a tua ressurreição. Ó, Jairo, apagaio. Pai, Jornal, se conhece esta cara. Porra, porra, rapá. Julguei que tinhas morrido. Só se foi por aqui. Vem cá, já não sabem de nada. Ó, Rui, como é que tu estás? É lá, porque... Olha, eu não me perguntei nada, é brigadinho. Eu não sei de nada. Eu vim só no lugar do Caros de Trindade. Então, o que aconteceu a essa alma? Olha, foi-se. É, eu quase nem me lembro dele. Isto é que é uma porra, rapá. Um gajo a querer lembrar-se. Há dias então... Olha, eu não sei lembrar-se, outros é ao contrário. Cá para mim, para-me nestes títulos, não quer saber. E o Olivar? Olha, anda por aí. Vá, Rui, vamos. Quero te apresentar mais alguns. Olha, olha que eu vim de propósito, pá. Eu vim de propósito, pá. Que grande sacana. Então, o que é que tu fizeste à tua vida, pá? O antes do que aquela me fez a mim, que nos viste a ti, tratou-te bem. É, é, tratou. Sabes que eu estou lá no Canadá. Pá, tenho lá uma casinha de fases, uma coisa de luxo, como os caras gostam, não é? Mas, digo, 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 continuas lá para o lentejo? É. Ô, Inverso, não me digas que está cá o pessoal todo e que sou eu é que cá faltava. Não me digas uma coisa dessas. Tu não digas tu, menino, tu és tu. O Gorba é o nosso Gorba. Ó, pessoal, pessoal! O Gorba é ou não é o nosso Gorba? É ou não é o Gorba? Oliveira, senta-se. Ai, também tu. É que a minha filha está sempre a telefonar e pode precisar de alguma coisa. Olha, eu nem que me pagasse. Andava com uma coisa dessas pendurada à cintura. Oliveira, já andamos com coisas piores. Olha lá. Quem é aquele gajo? Então, aquele é o filho da puta do Magalhães, pá. Não tem mais. Não. O coronel. Agora é general e tudo. Fascista, não quebra. Desde que eu me lembro, aquele olhar já parece sempre, sempre, sempre. Olha-me só para o trombio do Magalhães. Olha-me aqui. Isso também já está a ver, um pouco. Já não faz nada, não, mas... Ah, eu acho estranho ver aqui esta gente toda. E depois há caras que não me lembro. E depois há caras que não me lembro. Há caras que não me lembro. Não, nunca. Nunca. Olha, comigo não tenhas problemas. Que ainda não tenho história nenhuma para contar. Ainda bem, pá. Ainda bem. Vamos a nos ver agora um pouquinho. Uma saluda a nossa. Está? Bora. E uma saluda a... Estes filhos da mãe todos que vêm nos falhas, não é? Anda lá. Ah, estou cá aí, mano. Muito boa tarde a todos. Eu antes de mais queria desejar que tenha um tiro, que tenha um feito, uma boa viagem. Eu sei que está toda a gente com bastante fome, mas... Bom, e este assunto não é o que eu gostava de dizer, não é, com certeza, o melhor aperitivo para este nosso almoço de confraternização. Mas eu queria pedir a todos um minuto de silêncio para um amigo. Um companheiro nos deixou. Que todos, com certeza, recordam como um homem de grande coragem. Ao Carlos Trindade, esse minuto. Que a sua alma descanse, finalmente, a paz que merece. Muito obrigado. A outra vez fizermos isto por ti, meu malandro. O caso, se pudesse, vou lutar. Olha, pois eu não, pai. Nem que não pudesse. Olha, pois eu não, pai. Olha, que fiumificou-se muito. Como é que tu sabes, pai? Como é que eu sei? Vamos lá. Olha, pois eu, quanto mais longe daquilo tudo, melhor. Esta é a minha opinião agora, vocês não sabem. Agora eu? Olha, eu não sei. A minha mulher é que insiste, insiste demais. Mas diz que a gente deve, deve, deve enfrentar os problemas como eles são. Isso é conversa, filho. Isso é conversa. Olha, mas és capaz de ter razão. Vais ver, sim, tu mesmo. Tu o sentes? Oh, pá, já naquela altura, se não fosse ali aquele gajo, pá. Pois vem-me. Quantas e quantas vezes eu tinha tomado uma loja nos cornes. Ah, mas é caladinho. Cala-te tu. Cala-te tu, tu é que és humoricas. Tu andavas o passo em frente sem eu aqui, o Borba, dizer, anda, Oliveira. Pois era. Temos falta de cobertas. Ah, pois temos. Já descambou, já descambou. Já descambou. Já descambou? Já descambou? Já descambou? Ó, ó Borba, conta lá. Diz lá a verdade, pá. Diz lá a verdade, pá. Diz lá a verdade. O quê? O quê? Só nem jutei essa cabeça, pá. Dá um... É verdade, é? Pronto? É. Ó, Madeira! Ó, que... É! 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 Estou em Lisboa, em casa da minha mãe. Claro que ele sabe, vim com ele. Não tens saudades minhas? Espero que este almoço tenha sido um bom momento. Eu só queria dizer, e falo por mim, que as pessoas não devem esconder tanto as coisas que lhes fazem recordar tanto o sofrimento e tanta dor. Esta guerra aconteceu, é um fato, lá longe, numa terra que nunca foi nossa, é deles. E se essa guerra tantas vidas nos custou, acho que deve agora ser recordada como homenagem a essas vidas. A estas aqui presentes, e a todas as que se encontram espalhadas neste país, e que perguntam, Porquê? Porquê eu? É só isso. E se calhar por isso, e enquanto muitos de nós precisarem de falar, tentar encontrar essa resposta, acho que estes almoços devem continuar. Obrigado. Este garante disse a mesma coisa, devia era mudar o disco. Andas a tomar isto, Rui? Não me quero meter na tua vida, mas... Então não te metas, porno. Boa na mãe! É malta, vamos lá, dá-me uma volta. Rui, para. Eu não posso. Está bom, mas até que ir buscar a minha filha à Benfica. E a minha vida é gira, carinho. Não me leves a ser, eu não me conheces, pá. Não, Andro, mas com maneira, não. O que isto lhe está a dizer? Nada, não está a dizer nada. Percebeu? Só estou aqui a meter-me com o gajo, não posso, com o Rui, aqui com o nosso bar, mas não posso. Vamos lá, embora, pá, vamos embora. Cabo no meio. Ui, pá. É, pá, é melhor não. Anda, Rui, leva onde tu quiser. Claro que não vai, isso. A final onde é que vamos? Olha, porra, ia lá dar-me. Pá, vamos no carro, pá. Tem que levar o meu, podemos chamar do hospital. Parece interessar-se ao resto das pessoas e é quase um lugar comum de dizer que os mais velhos são discriminados e maltratados no cotidiano. Os nossos convidados de hoje são pessoas que tentam que já lhes faltaram ao respeito ou ser ridotas. O nosso primeiro convidado afirma que a falta de respeito dos mais velhos se deve à pouca educação que os jovens recebem-nos. O que é que nós vamos fazer? alguma coisa para comer? Não. Não? Porquê não foste dar uma voltinha? Eu quero ficar consigo. Sara, as coisas não são assim. Então como é que são? Que horas é que fica a telefonar com o teu pai? Eu só quero que lhe diga que eu fico consigo. Eu não posso mentir ao teu pai. Nunca lhe mentiu. Nunca. Mentira? Pergunte-lhe. Porquê que nos abandonou? Ele tinha que dizer isso. Ele precisa. Para um homem como ele, vivendo no Alentejo... É complicado, Sara. É muito complicado dizer às pessoas que o conhecem que... A mulher se foi embora porque... Já não o aguentava mais. Já não aguentava as crises. As insónias. As loucuras repentinas. O teu pai, quando veio da guerra, era o outro homem. Ele diz que eu já não... Já não sabia estar com ele. Que não percebia nada. Eu não sei. Se calhar ele tinha razão. Porquê que não me trouxe consigo? Eu não te podia trazer, Sara. Eras a única coisa boa que o impedia de suicidar. E foste. Ainda bem. Não queiras mal ao teu pai. Nem a mim. Nem vou ficar aqui a tentar-te explicar o que é que me custou. Tu não ias compreender? Se calhar já podes compreender. Mas já é tarde demais para pedir contas a quem quer que seja, não achas? Sara. Tu já és uma mulher. E eu amo-te. Da mesma maneira desde o dia em que tu nascês. Ah, então foi daqui que a gente saiu, não foi? Não foi nada, porra. Daqui foram as caravelas. Não te lembras, não? Caravelas. Foi além. Olha as caravelas. Foi além, não te lembras. Sabe que uma babadeira nessa carola, pá? Oh, então. Puxa, cadê o almoço? Isto é muito esquisito. É. E não lhe disseste que eras médico? Não. E são por aqui? Neuroléticos. Tratamento psiquiátrico. Se fosse só ele. Ah, pessoal, então. Ah, eu tenho a minha tatuagem toda aqui, pá. Toda. Então, Rui. Não consigo telefonar. Não cheguei a fazer nenhuma. Não te faz confusão ter isso aí? Já não te há algum tempo fez, pá. Mas agora... Sabes que há gente que ao invés de tirar, modifica. Apareceu-me lá um doente assim. Acrescentou uma frase que dizia. Comigo até ao fim. Assim à volta do braço todo. Sempre fica qualquer coisa. Qualquer dia faz-te lá uma visita lá à clínica a ver se me dás um jeito aqui à penca. Eu, Rui, esta melhor dá para escrever e tudo. A ver se não faz diferença. Tirar. Estas coisas não se apagam. Olha. Está, Sara? Lúcia? Sim. Sim. Não, Lúcia. Diz-lhe que vou buscá-la agora. Agora! Ele vai buscar-te. Eu não podia fazer outra coisa, filha. Diz-lhe que vai para o ano e se não nos falhas, hã? Isto contigo é que fica completo. Isto não anda mais depressa. Por que é que me passaste o carro? Eu não posso guiar. Rosa, tratamento. Todos nós passámos por isso. É normal. É normal o caralho. Anda, mas é com esta merda de pressa, pá. É, pá, mais pressa é o seu avião. Avião? Lembra-me-as-te Rodrigues? Quem? Ferreira Rodrigues. Não. O que dizia? Voltava-me à metrópole na semana que vem. Para a metrópole? Ah, o que está se contigo? Estava só a lembrar-me da cara dele. Ele estava tão contento de ir embora. Até já tivesse que ir para a família e tudo a dizer que tinha lugar marcado no avião. As guerras estão cheias de histórias destas. Por as que se esqueceram. E as que já ninguém sabe. Sim. Sara, eu vou-te pescar e tu vejas comigo. Sim, vejas comigo que eu sou o teu pai. Foi essa puta, não foi? Essa puta da tua mãe, essa vadia. Chama-a lá que eu quero falar com ela. Sara, responde. Ouve. Sara. Lúcia, Sara. Porra de um cabarão. Porra de um cabarão. Eu sabia. Sabia que isto não era boa ideia. É só para me pôr assim. É só para me pôr assim. E desta vez do cabo delas. Dá-lhe. Dá-lhe. Acelera, capidas. Vem. 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 Maldita hora. Maldita hora. Mas é tu não queres. Eres. Eres mulher. Pá. Calma, porra. Tem calma. Não meiava, não me laudiava isto sozinha, não. Vem. Aquela puta. Aquela puta que sempre custou de arma à convulsão. Vá. Anda com esta merda para frente. Pá. Acelera, caralho. Pá. Porra. Mas o que é que estás a paga? Pá. 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 Corre. 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 Olha que os gás fожem, cabrão. Olha que eles fógem. Olha a mina. Olha aquela armeia de trasbão. Parou-lhe. Tivéssemos que torciamos aqui com vida. Tivéssemos caro de mim. Vem. 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 Mãe, o que é que está aqui a fazer? Mas tens de comer. Toda a gente come. Até os policias. Eu queria ver isso aqui. Se tu estás bem. Sim, mas o que é que a gente comendo, Mãe? Não te preocupes. Mãe não volte. Eu sei que tens vergonha. Não é isso, Mãe. É que precisava de duas notas. Mãe, primeiro talvez. Depois recebes. Não é? Simão, temos uma chamada. O quê? Não é o que estavas à espera. Vamos nós? Sim, vai, despach. Mãe. Vai, filho, faz tudo bem. Não te esqueça. Há coisas que acontecem só uma vez na vida. Simão. Você vai né. Mãe. 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 E. Mãe. Mãe. A CIDADE NO BRASIL E aí voilà oi rio às vezes essa carga O teu caralho vai ficar pronto. Tem que ser aqui. Faz agora. Parecia que não havia prédio, não era? Não se pode confiar. Os cabos dos peritos. Estão mortos. Estão mortos. Uma casa, uma casa. Estás em casa, Carlos. Calminha, 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 calminha. Não há nada para ver, vá. Não há nada para ver, vá lá. Calma, isto não dói nada. É a primeira vez, dói sempre. Vá lá a ver. Eu? Eu vou chamar a ambulância. A central é a Estrada da Bela Virgem Monsanto, Ambulância Bombeiro ao Cal. O que eu às vezes, não há nada para verão, não é muito. Acho que lá é tudo muitas pessoas. A partir da Bela Virgem Monsanto, boa palavra para ver. Deixado assim, não dói que lembra ao Cal. T Pav, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Sim? Pai? Quem foi? Ah! 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 Assim fica bom, hein? Assim vai chegar bom. Tem calma, Carlos. Tem calma. Tem calma. Rui, deixa-me aqui. Deixa-me aqui. Borba. Borba, deixa-me aqui. Deixa-me por eles, Borba. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Eles vêm. Vem o que eu estou a falar. E prendem-te. Tu não sabes o que é ser prisioneiro daqueles filhas da puta. Prendem-nos para onde? Prendem-nos para onde? Prendem-te, porra. Prendem-te, porra. Prendem-te, porra. Frio. 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 Frio com o calor destes. Ah! 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 Se a gente deixa, comem-nos até às centranhas. Borba. 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 Calma. Calma. Chega-me. Eu já venho tratar-te. Chega-me. Ah! 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 Já encontraram o meu pai? Ainda não. Ei, ei, ei! Sara! Sara! Quem é o carro? Não é dele? Não, meu pai não guia. A culpa é minha. Calma. Larga-me. Pai! Vai! Vai! Calma! 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 Isto é pelos que mataste. Vou acabar com a tua raça. Vou acabar com a tua mãe preta àquela granda... Que era desta? Por favor, vá buscar a minha filha. Por favor. Eu vou chamar fortes. Não andas a fazer assim, não. Porquê estamos protegidos? Carlos! Vocês caberões! Vocês caberões de sal! Traga o cachorro! Traga o cachorro! Traga o cachorro! Traga o cachorro! Caberões! Ele ia embora hoje! Estava livre! Estava livre! Caberões! Caberões! Pai! Pai! Tem certeza que aquele era o seu pai? Só pode ser! O seu pai está passando os cornos! O meu pai? Arma! Caberões! Vamos lá! Porquê que o meu pai quer uma arma? Está-me a perguntar a mim? Ele ia buscar... Vou para trás! Não espere! Os ganchos não têm perdão. São nossos, mas não têm perdão. Imagina que as pretas eram tuas filhas. E vi as três galifões em cima delas. A virem-se que nem porcos. Mas a gente vai dar-lhes uma lição. Vamos enterrá-los vivos, pá! Vivos! Não como tu. Que estás para aí morto. Mas com uma carta no bolso para voltar. E voltas no caixão. Mas volta. Voltas. E nós ficamos cá. Ficamos aqui presos. Às voltas. Às voltas. Aqui. Presos. E ter que ficar vivo. Estouraste com a tua cabeça, Carlos. Estouraram com as nossas cabeças. Afinal, onde é que está o inimigo? ess! No falso. Sobre-se. Estou morto, Carlos. Está morto! Ah! Pai! Pai! Pai, o que é que se passou? Lúcia! O que a casa quer fazer? Eu não disse que escrevia uma carta? Carta? Ó Pai, venha! Eu vou! Eles têm ali uma ambulância! Ambulância... Ambulância... Eu não vei lado nenhum! E tu também não! Se vieste até aqui, vais ficar até ao fim! Ó Pai, eu não sou a Múcia! Eu sou sua filha, Sara! Múcia... 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 Isso já que eu não fiz aqui! Assim! O que é que os rapazes vão dizer de ti? Isto no exército não é como lá em nossa casa! Sabes há quanto tempo estes homens não vêem uma mulher branca? Sabes? Perguntei ao cara! Oi! Oi! Nem penses! Não te vês livre de mim! Ninguém se vê livre de mim assim tão facilmente! Muito menos tu! Mas você está doente! Doente? Quem é que falou que é a doente? Hã? E se apanhar alguma com estas pretas, Duta? Que é para a aprendência não fugir de mim! Eu não fujo! Eu não fujo! Eu não fujo! Temão! Temão! Foda-se! O que é que eu disse? O que é que eu disse? Temão! 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 Vem a nos buscar! Não se... O que é isto? Que é que se passa? São os cabelos! Voltem! Voltem! Não! Pai! Pai não! Não! Esp夏! Eu não vou morrer, mas eu não vou morrer. Pensam que eu tenho medo? Aqui não há tempo para ter medo. É a polícia das... Caote, caote. Eu sei o que estou a fazer. Pensas que sobrevivias na mata sozinha? A guerra é feita para os homens. Mas nós não estamos em guerra, nós estamos em Lisboa. Nós estamos em Lonsanto. Eu estou em guerra porque me mandam estar em guerra. Porquê que não descansamos um bocadinho? Descansar? Está bem. Fica aqui. Deita-te no chão. Melhor apanhas com balas e uns cornos. E depois... Como é que eu te ativo aqui de dentro? Fica aqui. Onde é que eu... Onde é que vai? Cala-te. Fazemos como os gajos do Napalm. Ninguém precisa de saber. O helicóptero apanha-os. Senão faz-te uma busca pela mata. Esse homem... O Rui... O pai não está bem. Ele tem problemas. Não consegue contactar com o seu colega. Eu não sei o que é que se passa. O rádio está desligado. Vítor. 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 Estás a escuta? Escuto? Vítor. Sim. Eu estou bem. Eu estou bem. A Sara. Pergunte-lhe pela Sara. Já vem aqui comigo. Está tudo bem? Já deve terminar. Quimão. Quimão! Eu estou bem. Eu estou bem. Eu estou bem. Caralho. O que é que existe? O que é que existe? É? Que se fica bloqueteinho. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. O que é que foi aquilo? Esta foi pela da semana passada. Passei uma tarde inteira a apanhar corpos, a apanhar cabeças, pernas, braços, sei lá o que e sei lá de quem. E quando não se consegue apanhar tudo, põe as pedras nos caixões. Para, para, eu não quero ouvir mais nada. Eu já não quero. Lúcia, é para aprender, Lúcia. Assim, já sabes, já não precisas fugir de mim. Anda, anda. Não. Lúcia, anda. Chamar os bombeiros? Alguém viu alguma coisa? Pague este merro, braço. Alguém viu alguma coisa? Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.